E você sabia que aqui é o Marco Zero do Rio de Janeiro? Você sabe disso, né? Você sabia? O monumento é um marco da cidade em homenagem ao fundador, o Estácio do Sá. O Estácio funda a cidade em março de 1565 na intenção de expulsar os franceses que invadiram a Baía de Guanabara. Ele foi erguido em 1973, mas não teve uso prático para turismo. Hoje, depois que a Universidade de Estácio do Sá assumiu o papel de curadoria do espaço, ele serve como referência turística e é um centro de cultura. Todos os meses nós temos no interior do monumento exposições de diversos tipos. Cultura, fotografia, artes plásticas. Então, além do sistema de informação, também há o serviço cultural. É importantíssima a presença da Cártir hoje aqui por conta dessa revitalização do monumento. A limpeza do monumento e a higienização é importante para que se mantenha a estrutura perfeita e em ótimo estado de uso. Os nossos turistas merecem esse trato e a Cártir veio para somar nessa parceria com a Universidade de Estácio do Sá. Legenda Adriana Zanotto